E aí meu povo do Brasil, beleza com vocês? Eu sou o Pio trazendo mais um vídeo de Jurassic World The Game E vocês viram o episódio 300 que foi um grande sucesso A galera gostou bastante aí do nosso Priotrodonte, ele está bem aqui Se liga só, Priotrodonte galera Mas aconteceu uma coisa bem bacana Teve um evento do Megalossauro esse final de semana Esse último final de semana né, não sei que dia que eu vou postar esse vídeo Mas é o seguinte, eu acabei perdendo né Porque eu estava resolvendo umas coisas, até ficou sem vídeo no começo da semana Mas aí, infelizmente Infelizmente eu acabei perdendo o evento Que eu nem estava muito interessado Mas o Girosfera acabou liberando aqui no meio da semana rapaz Eu passei Jurassic World Avançada Cara, o passei Jurassic World Avançada galera É muito OP, é muito overpower Porque tipo, meu, ele libera 100% de chance Um híbrido super raro Por que 100%? Porque todos os pacotinhos aqui é super raros São super raros né Então, o mais da hora que seria o Supranotitan Ele 9% E aí vai tendo as chances Esse primeiro nós já temos O Parasauro eu não tenho O Giganosséplo nós já temos O Metrelongo nós já temos O Estegoceratopo nós não temos E Anquilodoco Mas beleza, eu vou fazer esse evento aqui hoje Tá bom? É mil de grana, tá galera? Eu tô com 1.800 Eu fiz umas batalhas lá pra tentar pegar o Megalossauro Acabei pegando várias coisas boas Acabei até pegando um Cenozoico novo Tá gente? Que eu vou fazer vídeo em breve também pra vocês Beleza? Só vou coletar aqui meu pacotinho Vocês sabem que demora pra caramba A girosfera ainda mais essa de 100% De 100% não De mil de grana Que é bem rara né De aparecer Ok galera Vamos lá 100zão 1000zão Nossa, é muito caro Muito, muito caro Mas aqui é óbvio que nós vamos escolher o Preotrodonte Eu nem sei porque eles colocaram esses outros aqui Olha os Tapossauro level 39 É forte pra caramba Preotrodonte aí pra Né? Pra comemorar o nosso novo híbrido Aqui vai ser um Sarkostus Aqui vamos escolher um Herbívoro Não porque ele é o melhor dos três Mas porque é Herbívoro também Aqui é óbvio né Colossauro Até agora tá indo muito bem aqui as cartinhas hein Dimétrodon é lógico né galera Preciso falar nada né Os Tapossauro Olha nosso time tá muito bom galera Muito, muito bom Vamos ver se aí o equilíbrio né Se tem um equilíbrio Ah, olha só o Pterossauro Que a gente não acabou pegando hein Olha só Eu vou acabar colocando o Colossauro primeiro E eu vou começar a colocar aqui também Vou colocar os Blasters Beleza, vamos fazer assim Começar com três Blasters Porque eu vou começar a atacar Vai ser... Ah, eu não posso matar a gente Porque é um Pterossauro Pra não perder vida Vamos começar com defesa Só pra dar uma brincada Ele vai me atacar ou vai trocar? Vamos ver se ele vai trocar Ah, ele tá com bônus galera Então vamos trabalhar o bônus também Ó, ele vai tá com três Vamos ver se ele vai trocar Se ele trocar, beleza Beleza, ele vai me atacar com dois Hum, já perdi muita vida do Colossauro Já comecei errado Ou não galera Ou não Tá, agora com calma Ele tá com um de defesa Um de defesa Então ó, um Dois Não mata Nossa Então eu fiz cagada Fiz cagada Pera aí É... Vai ser o seguinte Isso que eu acabei fazendo aqui Foi uma tremenda de uma burrice Concordo Mas então eu vou ter que fazer isso aqui Aí vocês vão me perguntar Piu, era só matar Mas eu não posso perder vida galera Eu não posso perder vida Tá vendo? Ele tá com três Se eu atacasse com tudo Eu ia sofrer muito galera Muito, muito mesmo Agora vai ser o seguinte Eu vou trocar Pelo nosso blaster E tudo na defesa De novo Foi um erro gravíssimo Ó, ele vai tá com muito bônus agora Puts, cara Puts, putz, putz Ele tá com um de defesa Ó, perdi muita vida do nosso blaster Hein Já comecei mal aqui Tá bom Ele tá com um de defesa É... Um, dois E... Puts Eu teria... Eu tinha que ter trocado Nossa galera Já comecei a girosfera muito mal Já comecei a girosfera muito mal Eu deveria ter atacado ele de primeira Já ter finalizado um... Um... Um anfíbio, cara Nossa Agora ele vai atacar com quatro Ele vai tirar mais de mil e pouco Nossa galera O que que tá acontecendo comigo? Comecei muito, muito mal Muito, muito mal galera Muito, muito mal O nosso blaster aí O preotrodonte Já tá com metade da vida No segundo... Nem chegamos na segunda etapa Nossa, cara Vamos ver se ele vai me atacar com tudo Aí já finalizo aqui Olha aí o preotrodonte Level 40 Eu vou arriscar Beleza, galera? Eu vou arriscar Eu vou arriscar Beleza Boa Tive que arriscar Cinco minutos E já... E só estamos na primeira etapa Foi um erro aí Mas ó Preotrodonte Em breve nós vamos ter um desse também Em breve nós vamos ter um preotrodonte Level 40 também Beleza, agora vamos pra segunda etapa Ó, já deu uma melhorada Vamos colar saldo de novo Vamos de... Ostapossauro de novo É a mesma coisa, né? É a mesma coisa É... Herbivro mata, né? Então vamos... Vamos trocar aqui Vamos usar uma parada diferente Preotrodonte é o que... Ó, vou começar atacando agora Não mata Nossa Mas eu vou... Agora eu vou partir pro tudo ou nada, galera Não vou ficar mais bobeando, não Pra ele trocar de dino Se ele não trocar Ele tá morto Nossa 1300 Ele vai me atacar, né? Nossa Muito dano Colossauro Já começamos mal, hein Meu amigo Se eu estivesse com 3 Agora seria uma boa, né? Beleza Ele vai tá com 2 só Vamos ver o que ele vai aprontar Ah... Nossa Que filho da mãe Ó, pela lógica 3 mata, né? Então beleza É... Eu vou tacar com tudo, né? 1, 2 3, 4 Porque ele tá com de defesa Ah, não tava Ok Acabei despertizando 1 então Mas eu não tenho como adivinhar Puts É um carnívoro Nossa Perdemos nosso primeiro dinossauro Eu tô jogando muito mal, galera Muito, muito mal Estou jogando muito, muito mal Puts Grila Vamos lá É... Eu vou atacar com 2 Não, vou fazer um esquema diferente aqui Eu não poderia ter atacado com 2 Beleza 595 Ele tá com 4 3 Então... Vamos lá 1 2 Ele tá com 1 de defesa? Tá, né? Aí agora é a defesa Vamos lá Beleza É... Já comecei mal na girosfera Presidão de metade da vida Já perdi o nosso herbívoro Então... Fazer o que, né, galera? Milzão de grana É um... Dá um aperto no coração da gente, né? Dá um grande aperto no coração Mas também, galera É um pacotinho Híbrido super raro, gente Híbrido super raro E... Pode ser que esse vídeo já tenha aqui É que no título do vídeo já vai tá O spoiler O spoiler do que eu ganhei Ou... Acabei perdendo Então... Esse vídeo pode ser um novo híbrido, entendeu? É muito bizarro Olha como... Olha como o pterossauro tá fazendo falta nessa porcaria, galera Eu não sei mais o que fazer Nossa, guys Minha vida já era aqui no joguinho Tô muito ferrado, galera Do céu Eu tô na terceira etapa Faltar a quarta e a quinta Não tem como, guys Não tem como Não tem como, cara Porque, ó Ele vai me atacar com um Já vai tirar mil e duzentos Coloquei defesa pra até eu arriscar, né? Ó lá Ele vai tá com bônus agora Do jeito que ele é um filho da mãe Vou ter que arriscar os tapossauros Beleza Não colocou Então tá de boa Ele tá com dois ainda Tem que trabalhar o bônus, galera Não tem outra saída É só o bônus mesmo Ó, um, dois, um, dois Se ele tiver dois de bônus Que é o que ele tem Ele vai me atacar com tudo Eu já vou perder os tapossauros Opa, não Calma, então o bônus ainda tá dando certo Vamos pôr quatro agora, viu? Um, dois, três, quatro e dois Vamos trabalhar Tá indo muito bem Tá dando sorte pra gente Calma, galera Vamos ter calma Cinco Me ataca com cinco Olha, ele é muito esperto Muito, muito esperto Agora eu vou fazer isso aqui Eu vou ter que arriscar, galera Vou ter que arriscar É, quatro ou cinco? O que vocês acham? Eu acho melhor Eu arriscar no cinco, galera Minha intuição me chamou no cinco Minha intuição falou Vai no cinco Porque ele vai ter seis de bônus Exatamente, tá vendo? Agora ele perdeu tudo dele Agora é só trabalhar Agora a gente só tem que trabalhar O nosso bônus Ele perdeu tudo, beleza? Um, dois Três Aí agora ele vai ter um pterossauro Que vai me matar Puts, galera Acabei já com tudo de novo Os tapossauro Adeus Perdi mais um dino, galera Puts, pterossauro, galera Eu esqueci que era anfíbio Eu tinha que ter trocado De... O priotrodonte Eu sou uma anta Daquelas enormes, galera Nossa, eu sou muito Antão Era só trocar pro priotrodonte Matava Mesmo não tendo bônus Vinha o pterossauro Matava ele também Agora eu vou perder Os tapossauro Ah, galera Ainda bem que eu pus tudo No bônus, né? É, esse Esse girosfera É muito difícil Muito difícil Eu achando que meus dinos Eram fortes Um, dois Um, dois, três E bônus É, pelo menos Pelo menos não, né? Porque não tem nada Mais pra fazer Sarkost É uma porcaria Vamos ver se isso aí Vai me atacar Aí, ó Eu tinha que ter feito isso Tá vendo? E o sapossauro Não ia morrer Só que como eu tô Voltando a jogar agora Minha mente tá muito falhando Assim, eu não tô entendendo Mais nada Minha cabeça tá lá Longe Não tô conseguindo Nem somar um mais um, galera Tá bem É ruim você ficar um tempo Sem jogar Você começa a perder As habilidades, né? Aí, deu esse problema aí Que era pra gente Tá na quarta etapa agora Com quatro dinos E agora eu só tenho três E olha só De novo a mesma história Puts, cara É muito complicado, galera É muito complicado Eu vou por Sarkost Segundo Porque ele vai morrer Ó, um aqui vai morrer, né? Ah, beleza, galera É pterossauro Vou ter que começar com Puts, é Essa girosfera não deu pra mim Foi uma pena Perdi muita vida No poletrodonte Ele vai tá com dois Ele vai me atacar Eu vou ter que arriscar no bônus, galera Não tem outra escolha Se eu quiser Tentar a última etapa Eu tenho que arriscar Ó, ele não me atacou Tá vendo? Então agora é dois De defesa e um Até ele me atacar Ele não vai me atacar Porque ele sabe que eu tô com bônus, né? Vou ter que trabalhar as defesas, galera Não tem outra coisa, não Agora ele vai tá No máximo que ele vai me atacar Com três, né? Quatro Deixa eu ver É Quatro Aí ele vai me atacar Ele vai tirar uns Quase três mil Opa Agora eu tenho que pôr Cinco de defesa Ou quatro O que vocês acham? Um, dois, três Quatro e dois Eu acho melhor quatro Ele vai tá com seis, né? Não, cinco Beleza Se ele me atacar agora é beleza Boa Então ele tá com um de defesa, galera Um de defesa E agora começa a jogada Um de defesa Eu não posso gastar muito Vamos lá Um, dois Matou Só que tem a defesa Três Mais dois aqui, ó É... Ele vai tá com o Indominus Rex Então eu tenho que arriscar três aqui Pra não poder perder nenhum dino, galera Olha, ele tá com um de defesa Eu poderia ter colocado um de bônus Mas eu não quero que o Indominus Rex me ataque E eu perco muita vida, tá vendo? Ele dá 1185 Tem que ter um pouco de calma Ok O Sarkozy Se ele conseguir sobreviver Opa Beleza Mais um Só que agora é herbívoro Mas esse herbívoro dá muito dano Ele me atacou com três Então, vamos lá Um, dois Matou Resto defesa Beleza, galera Então é isso Ele me atacou com três Vamos pra última etapa agora Que é herbívoro Vamos ver quanto de dano que dá 583 Ok, galera Última etapa Se eu tiver com os meus Todos os dinos Eu consigo Olha só Então ele acabou de decretar sua morte E olha o bônus do Priotrodonte, galera É 3671 É muito dano no level 40, galera Muito dano Então, só com o Priotrodonte Eu garanti a quarta etapa E agora vem a última etapa A decisiva E aqui o meu coração está batendo muito forte Então, vamos que vamos, galera Vamos que vamos Juntos aí, hein Pensamento positivo É agora Piu Super raro híbrido É hoje Eu estou sentindo Boa A molecada Começamos muito bem São três herbívoros Então, ajudou a gente Tá Só que não vamos comemorar a vitória antes Vamos aqui testar antes É Eu estou muito afim de começar Com os sarcócitos Só pra trazer o bônus Beleza E depois os nossos queridos aqui Fazem a festa Vou deixar o Priotrodonte por último Só pra ter As possibilidades maiores Ok Beleza Ó Aqui é muito óbvio Que eu tenho que começar com a defesa Né, gente Se eu quiser trabalhar o bônus Eu tenho que começar com a defesa Porque ele vai me atacar com dois Então, vamos lá Ele vai estar com dois ainda Então, a mesma coisa Dois Beleza Até ele atacar a gente Atacar a gente, acabou Vamos lá Ó Agora É que vem a parada decisiva Ele pode estar com Bônus Então O que que eu tenho que fazer Ou eu coloco dois e um bônus Ou três de bônus Que é o que eu tenho que fazer, galera Não tem outra escolha Você tem que arriscar Você tem que arriscar Agora Ele vai me atacar Eu tenho certeza Exatamente Acabou Ele não tem mais nada E nós agora vamos estar com sete Com seis de bônus, né Deixa eu ver se meus cálculos estão certos Seis Não é sete, ó Melhor ainda Melhor ainda Então, vamos lá Um Dois Não mata Três matou Agora eu venho Um Dois Três E bônus Porque eu estou fazendo isso Para que o próximo Aquilódico Venha e nos ataque Se não atacar Eu tenho que fazer a mesma coisa E jogar tudo no bônus E aí o Priotodonte Faz o resto Vamos lá Se ele me atacar Acabou Beleza Acabou Então eu ganhei Então eu ganhei essa aqui E vamos logo abrir essa carta Agora tudo que eu tenho que fazer É atacar ele, ó Ó Um Dois Três Matou Bônus Priotodonte faz o resto Então essa Essa girosfera vai entrar Para a história Porque eu estava lá Na segunda etapa Já desistindo E tudo no fim Deu certo É só ele me atacar com qualquer coisa Pode matar o Colossauro Pode fazer o que quiser Que o Priotodonte Level 40 Vai dar Três mil Seiscentos e poucos De dano Bônus, cara É muito dano É muito dano Vamos bater o nosso recorde Nosso recorde é o que? Vinte e nove mil, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Putsgrila Batemos nosso recorde Mas não com o dinossauro nosso Três mil Ah não Não foi vinte e nove Foi trinta e nove Com o Renodus, né? Renodus dava três mil Eu consegui matar com oito Verdade Não foi vinte e nove Foi trinta e nove Beleza, galera Agora vem a parte mais emocionante do vídeo Três Dois Um Vitória na girosfera Ai meu Deus Quem será? Eu vou apertar mais uma carta Pra ver a cara Estegoceratopo, galera Estegoceratopo Só pra confirmar Que a minha cabeça tá muito falha Eu não sei se eu tenho ele Mas é bem provável que eu não tenha Estegoceratopo, galera Estegoceratopo O louco Tem outro agora Vitória na girosfera Cenozoica Puts, pena que eu não vou ter dinheiro Galera, de boa Tem Aqui na incubação Tem um dino novo Que eu não posso mostrar pra vocês Que eu vou fazer surpresa Aqui ó Tem um também Vou mostrar bem ladinho Lá em cima Apareceu também Do lado do amargasauro Também não vou falar E é o seguinte Híbridos Incubar Estegoceratopo Estegoceratopo Ele é o... Ah, eu acho que eu tenho ele, galera Será que é uma decepção? Não, não é não Deixa eu ver Estiganocefalo Paquê? Não tenho, galera Beleza Nosso novo híbrido Beleza? Então no próximo vídeo Eu vou incubar ele E vou mostrar pra vocês E colocar ele no level 20 Como é de lei aqui É uma lei aqui do canal Toda vez que eu vou fazer um híbrido novo Eu tenho que gastar Pra colocar no level 20 Não importa se é o mais forte de todos Ou o mais fraquinho Tem que colocar no 20 Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo de Jurassic World Eu sou o Piu Fuuuui